Aí galera, boa tarde, boa tarde, tudo bem? São 15 horas e 35 minutos, hoje dia 24 do mês 7 de 2015 Estamos aqui na cidade de São José dos Pinhais Próxima capital do Paraná, Curitiba, cidade da região metropolitana de Curitiba Hoje tempo chuvoso, temperatura de 11 graus São 15 horas e 33 minutos da tarde Começando as muvucas aí nas rodovias já, finalzinho de tarde já quase né Não quis viajar aí porque tô meio gripado aí, então hoje é sexta-feira Aí tô fazendo um puxa aqui pertinho Essa aqui é na São José dos Pinhais, ontem é o aeroporto internacional de São José dos Pinhais Curitiba, região metropolitana de Curitiba Cidade importante aí também, pertinho de Curitiba que é a capital do Paraná Aí eu não quis fazer viagem muito longa porque tá muito engripado aí Os caras passam tudo pelo acostamento É pra vocês verem que mal educado não tem estado, não tem cidade, tem tudo que é lugar Isso aí é da educação do ser humano mesmo É uma racinha aí que não vale nada É aqui em Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Amapá, Amazônia, é do mesmo jeito Isso aí é do ser humano já, não tem lugar Mandou um abraço pra minha amiga lá de Fernandópolis, ela falou pra mim falar o nome da cidade dela No vídeo, Fernandópolis, onde é que é Fernandópolis hein Já passei nesse lugar hein Já falou que é pra mim ir lá Passear lá um dia que for pra aqueles lados Outra coisa que eu quero deixar um recado no vídeo Pessoal aí que trabalha com caminhão, caminhonete, carro Gente, pelo amor de Deus, respeite o ciclista Respeite, eu não tô falando isso por demagogia não Porque tem um amigo nosso na empresa, o Thiago Ele faz muito ciclismo na estrada, aí nas rodovias E falou, Jair, faz um vídeo aí pra nós falando Só respeitar mais o ciclista e tal E gente, é lei Quando não tem faixa exclusiva pra ciclista O ciclista ele tem direito a andar na pista É lei, tá no Código Nacional de Trânsito Ele não anda ali de metida não Ele é o veículo mais Que tá sujeito a ser cuidado Então não é... Você tem que respeitar o ciclista E a distância que você tem que manter dele é um metro e meio no mínimo No mínimo Quando você for passar do lado do ciclista Cara, se você bater no ciclista Você não sabe o tamanho do transtorno, da dor de cabeça Você vai ter, viu Imagina Então respeita, gente Tem muita gente que faz ciclismo nas rodovias, nas estradas Mantenha a distância Procure... É... Faz de conta que é um parente seu que tá lá Sua esposa fazendo ciclismo Seu cunhado, seu tio, seu pai, sua mãe Então respeita os outros Esse tipo de coisa é um princípio de educação Como quando você tá com caminhão Ou com outro veículo Você vê uma pessoa com uma bicicleta Ou com uma motinha menos potente Procure respeitar Não procure passar perto Pra querer assustar a pessoa Esse tipo de coisa, entendeu Esse cruzamento aqui é muito triste Eu fico vendo que é um absurdo que o pessoal faz É um tentando se enfiar por cima de um outro Olha o cara do ônibus ali da Transac Tá vendo que a faixa aqui Ele foi lá na frente pra passar na frente de todo mundo Agora vai querer entrar na frente de todo mundo Não tem paciência de esperar Esses ônibus aí que puxa a funcionária das empresas Entendeu esse horário e ficam tudo louco E não é só um não Observem pra vocês verem A filha tá aqui Pra você pegar melhor Você vai ver quantos que vão vir entrar na minha frente Depois que eu sair daqui Olha o cara do ônibus lá Não teve jeito não Fui embora Não deixaram ele entrar não Só não tem um pino de respeito Mas vamos na bagunça aqui Que Deus me livre Eu tô muito carregado Tô com 35 toneladas aqui Se não tiver mais Tem gente que não trabalha com caminhão E acha que Que um caminhão Ele Ele para assim em questão de Dois metros, um metro Não para gente Ainda mais ser carregado com bobina Com chapa de aça Você precisa Dependendo da velocidade Você tá E se tiver A 40 por hora 50 por hora Você precisa no mínimo 100 metros Pra você parar o veículo com segurança Então Manter bastante a distância Da traseira do outro Pra que se você precisar frear Você tem uma Uma distância de segmento Segurança Tá no código nacional de trânsito também Manter a distância de segmento Que é a distância segura De um veículo pro outro É uma questão de 5 segundos Praticamente Ninguém faz isso, né Não sei nem por que Que eu tô falando essa besteira O código de trânsito Fala tanta coisa